Vamos falar agora de super prêmio da Band Vale que está dando uma oportunidade incrível para você. Finalmente largar aquela dureza de andar de ônibus, andar de carro velho e desfilar por aí de carro zero. Então preste atenção, são sete gols zerinho e uma BMW X1 incrível. Um gol já saiu, mas o próximo pode ser seu. E para participar é muito simples, basta você enviar do seu celular a palavra carro para o número 7733. Assim que você enviar carro para 7733, você vai entrar automaticamente numa brincadeira de perguntas e respostas e aí está tudo certo. E olha que legal, além de ter a chance de colocar um carro novinho na sua garagem zerinho, você ainda poderá participar de um programa ao vivo da Band. São sete gols e uma BMW X1 esperando por você. Então não perca essa oportunidade, tá bom? Envie agora mesmo carro para 7733 e participe. Agora eu vou de volta aqui com o Antônio Carmo. Vamos voltar a falar de futebol. Nesta quarta-feira, o São José realizou um jogo treino contra o Atlético Joseense jogando no Martins Pereira. A Águia venceu aí por 2 a 1. Antônio Carmo, jogos treinos são sempre proveitosos para poder colocar a equipe em dia. O Atlético Joseense também está treinando agora para o Paulista da segunda divisão, né? Então é bacana. É, e essa era uma ideia do Eduardo Ferreira, o novo diretor de futebol de São José. Ele comentou isso na Rádio Bandeirantes, que ele fazia muito no Guará. No meio de semana que não tinha jogo, ele sempre pegava um dia depois o time reserva, o pessoal que não jogou, que está fora da partida anterior. Ele sempre fez aí jogos treinos para movimentar o pessoal, para não deixar parado. E foi isso que aconteceu ontem, o Atlético Joseense se prepara para jogar o campeonato da segunda divisão, que começa dia 30 de abril. E aí no treino de ontem, o Tarcísio Pugliese colocou 4, 5 jogadores só titulares, fez ali uma movimentação legal para o pessoal ganhar ritmo. Até porque, Andressa, agora o São José tem 3 jogos pela frente que são importantes. Não pode relaxar, não vale nada, já estamos classificados. Vale, vale muito. Tem jogador que vai forçar aí um terceiro cartão amarelo, quem tiver com uma certa lesão já fica no DM para se cuidar, para voltar melhor na fase final. Mas são 3 jogos importantes, porque são adversários que ainda dependem de vaga por classificação, como o Guarani, por exemplo, o Pão de Açúcar ainda tem uma pequena chance. E o São José pode também ganhar o ritmo maior com os próprios jogadores que não estão tendo tanta chance. São 3 jogos importantes para o São José, mesmo com o time já classificado, não pode perder esse embalo aí. Falando de São José, deixa eu mandar um grande abraço para o Marcelo da Delta Madeiras. Alô, Marcelão, está sempre ligado acompanhando a gente, ele e o Hélio Fontes, ex-presidente de São José, lá na Delta Madeiras. Torcedores fiéis da Águia do Vale. Agora a gente vai para as quadras, gente. Afinal de contas, hoje tem São José pela segunda rodada da Liga Nacional de Futsal. A equipe joseense enfrenta o Unisul às 8h15 da noite, fora de casa também, mais uma vez. E Antônio Carmo, depois da vitória, por 4x3, a gente espera mais uma vitória, é isso mesmo. É, e o time de Tubarão, adversário do São José Futsal hoje, ele perdeu na estreia para o Suzano, lá em Tubarão, pelo placar de 4x1. Não é porque o São José ganhou em concórdia e o Tubarão perdeu em casa, que o São José já vai entrar em quadra hoje com a vitória conseguindo. Ninguém ganha de véspera, vai ter que jogar bola, mas já dá para perceber que tem condições de buscar mais uma vitória. Eu conversei agora há pouco com o Tiago Frigi, que é o vice-presidente, supervisor de futsal do time, está lá em Tubarão, falei com ele na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. E o pessoal está muito animado, o time está completo, está todo mundo realmente muito motivado, depois da bela estreia, da bela vitória. E tem toda a condição o time do São José Vale Sul Shopping de voltar de lá com mais uma vitória, voltando, portanto, com duas vitórias logo na estreia da Liga Nacional. Manda um beijo para a Janaína de Cruzeiro, que acabou de falar que é sua fã. Ô, Janaína, muito obrigado, hein? Continue nos prestigiando. Ó, e tem vários fãs também, inclusive, hein? A Aninha falou, não tem a campanha Dança, Renata, lá no Jogar Bé de São Paulo? Não, não. Mandaram um SMS, é que tem que ter o Dança Andressa. Vamos escolher a música para vocês. Nem pensar. Ó, só um beijão antes também para o pessoal que assiste a gente da empresa Comercial MS e da TW Espumas de Caçapava, o William Santos, o Guilherme e o Felipe, e também todo mundo aí que participa e trabalha na TW Espumas e na Comercial MS. Chique! Um monte de empresas. A gente tem mais um monte de beijos, mas a gente manda amanhã para você, ao meio de e-mail, encontro marcado aqui no Jogo Aberto Regional. Não esqueça do nosso Twitter, tem nosso e-mail e tem também o 971133, que você pode ganhar prêmios e deixar as suas críticas e as suas sugestões para a gente, ok? Um beijo para você, Antônio Carlos. Obrigado, hein? Fazia tempo, hein? Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.